Esse é o DJ Calpes porra Ela tá oriçada louca pra sentar na pica Ela tá oriçada louca pra sentar na pica Na piroca de trafica Pra sentar na pica Na piroca de trafica Na piroca de trafica Pra sentar na pica Da louca pra sentar na pica Meio olhando nos olhos ela pediu até o talo Então vai levantando a saia e bota a calcinha pro lã Padrecinha safadona tá querendo o foco vamo Tá querendo o foco vamo Padrecinha safadona tá querendo o foco vamo 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 Ela tá oriçada louca pra sentar na pica Ela ta oriçada louca pra sentar na pica Tá louca pra senta na pica Desse, 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 desse de capis porra